Salve, salve, rapaziada! E aí, beleza? Meu Nintendo Switch, ele quebrou, pois é, né? E ele quebrou em live, ao vivo, parou de funcionar, não ligava mais e eu comecei a ficar em desespero. A live tinha 56 pessoas, né? Como sempre, o YouTube não notifica todo mundo e a partir da hora que quebrou foi pra quase 170 pessoas vendo eu lá com cara de palhaça assim, ó, tentando ligar o videogame igual um doido, desesperado e nada acontecia. É, pois é, né? Mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu com o meu Nintendo Switch? Será que foi culpa do próprio desbloqueio que eu fiz na Star Games Brasil? E, como vocês podem ver, ele tá funcionando. E agora? Tem algum problema? Tá acontecendo alguma coisa de ruim com ele? Não! A Star Games Brasil, os cara, é foda, os cara consertou o meu Nintendo Switch. Quero agradecer demais ao Fernando Renato, lá da Star Games Brasil. Inclusive, é uma das lojas que eu recomendo aqui no canal do colecionador, porque dá garantia todo mundo dá. Mas na hora que quebra, na hora que tem que resolver e consertar, é pra poucos. Então, é uma loja que é confiável, né? E essa daí eu assino embaixo, né? Tanto é que os caras arrumaram o meu Nintendo Switch. Borracha! Garantia todo mundo dá! Mas na hora que quebra, fi, é só na Star Games Brasil, ó. Fernando, passa aí o endereço da loja aí pra rapaziada. Pessoal, se tiver dificuldade com o Switch e todos os modelos, traz pra gente aqui, rua João Antônio de Oliveira, 505, sala 01, Moca, São Paulo, capital. Tá certo! O nosso Nintendo Switch quebrou a Emonand, é isso mesmo? Não, ele queimou a Emonand do aparelho. Queimou a Emonand, ó, que da hora! Confia, mano! Problema elétrico, né? E a gente fez a substituição, tinha o backup, graças a Deus ficou tudo certinho. Tá certo, ó. Console Nintendo Switch arrumado com sucesso. Valeu, Fernando! Valeu! É nóis! Mas o colecionador, o que que foi que quebrou exatamente no seu Nintendo Switch? Você atualizou ele? Colocou algum malware? Colocou algum jogo de origem duvidosa? Colocou algum homebrew? Instalou algum aplicativo? Não, né? Eu sou novo de Nintendo Switch, como vocês já sabem, eu coleciono acessórios de Mega Drive. Acessórios de Mega Drive tem umas 350. Então, eu entendo bastante de Ever Drive e de Mega Drive. Tanto é que eu tenho 12 Ever Drives de Mega Drive. Respeita a minha doença, né? E do Ever Drive de Mega Drive? Desde o primeiro modelo, lá de 2006, até o último, que foi o da Terra Honor, que eu peguei aqui duas versões, uma ruim, outra boa, né? Teve toda aquela novela do Mega SD da Terra Honor, né? Eu aprendi bastante com esses Ever Drives durante os últimos quatro meses e tudo mais. Só que o Nintendo Switch, ele é um videogame que eu tecnicamente não manjo absolutamente nada, né? E eu já fiz vídeo aqui no canal também mostrando como que faz pra colocar jogos dentro dele, né? Isso é super fácil, super simples. Eu achei até interessante demais, né? Porque a praticidade que os caras deixaram, né? Existem umas lojinhas, né? Que dá pra você... O que seria as lojinhas? As lojinhas, elas foram derrubadas. Então, tem uma ou outra essas lojinhas. Pelo que eu entendi, as lojinhas do Nintendo Switch, quando você desbloqueia ele, você tem uma lojinha que baixa jogo direto dessa lojinha e já vem pro seu cartão e você só joga. Não tem teoria. Eu baixo mesmo pelo Telegram mesmo, que lá o Telegram, meu irmão... Tô calmo. E lá no Telegram a gente baixa tudo, como eu tô sempre trabalhando na frente do computador, eu baixo pelo computador e já copio aqui pro Switch e não tem problema. Inclusive, né, eu queria agradecer aqui, ó... Deixa eu ver se vai abrir aqui. É, tá abrindo aqui, ó. Mas é bem interessante que eu já baixo já direto do Telegram lá. Ah, eu queria agradecer aqui a Nintendo aqui, ó, que me enviou aqui, ó. É, cara, é Super Mario Wonder, borracha. Confia, mano. Esse é o Brasil que nós queremos. E aí, o que que acontece? É... Eu não instalei nenhum tipo de homebrew, não instalei nenhum malware, não instalei nada e simplesmente queimou a NAND do console. O que que é a NAND? Bom, segundo o que me explicaram e eu também não entendi foi nada, né, é como se fosse a memória, o cérebro do Nintendo Switch. E ela, essa é a peça aqui, ó. Essa pecinha aqui, deixa eu ver se vai dar o foco. Webcam! Ah, não é o Webcam, não. Esse daqui é a NAND do console. Então, a Star Games Brasil, eles trocaram essa peça pra mim aqui, ó. Que foi essa peça aqui que foi pro barro, tá vendo? Essa daqui foi a pecinha que quebrou, né, e parou de funcionar. E eu tentei colocar ali, é, vários... Fazer vários... É... Vários testes, né, tentando ligar. E teve uma galera que falou, não, segura o Power por 2, por 5, por 10, por 20, por 30 segundos. Aperta duas vezes, o Power e o mais, o Power e o homer, o Power e o menos, o Power e não sei o que, mano. Fiquei emocionado na live e foi uma live de 4 horas que eu fiquei com muita depressão, né. E também sobre a quantidade de jogos. Como vocês podem ver aqui, é... Tá destravadinho ainda, bonitinho, tudo bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, só pra vocês darem uma olhada, né. Os caras, eles não... Eles não... Precisaram apagar nada. Então, tipo assim, é... Todos os mais de 150 jogos que eu tenho aqui, ainda estão aqui, né. Tudo bonitinho, tudo certinho. E um outro detalhe, né. O save também, eu não sei se o save fica na NAND. Mas todos os saves estão aqui. Eu não vou dizer todos, mas eu tava jogando o New... O Super Mario 3D World. Né, deixa eu ver como é que é o nome certo aqui. É Super Mario 3D World. É... Bowser Fury. E aí também, esse aqui, eu tava na metade do jogo e o save continua. Os outros jogos eu não cheguei a testar, mas também é save e pouca coisa. Mas o único jogo que eu tava em andamento, ainda está funcionando. E eu quero agradecer demais, mais uma vez, a Star Games. Mas se você pretende desbloquear o seu Nintendo Switch, leva na Star Games Brasil, que os links estão tudo na descrição. Né, e uma outra coisa. É... É... A Star Games Brasil, eles fizeram um backup da minha NAND, por isso não foi perdido. Então foi substituído. Foi substituído uma peça. Cadê? Webcam, me obedeça! Ah, não é webcam, não. Essa aqui é a minha câmera. ZV1, me obedeça! Cadê? Aí, ó. Aqui, assim, ó. Tá vendo? É, caramba. Uma pecinha pequenininha que dá um trabalho, pai. Confia. E detalhe, né? Eles consertaram pra gente em tempo recorde, mano. É, caramba. Gastou... Eu gastei mais tempo pra ir lá buscar do que pros caras arrumar, mano. Os caras arrumaram de um dia pro outro. Então, um serviço super bem feito. Né? E eu já estralei aqui sete horas de live já. É... Jogando o Sonic Superstar. A gente já salvou ele em live ao vivo. Um outro detalhe é sobre atualização. Porque, assim, sai uma atualização nova, que é a 17.0. Essa atualização nova, ele... O meu não tá. O meu tá na 16.03, tá? Então, se você tem um Nintendo Switch destravado, não destrava... Não atualiza pra 17, porque tá dando ruim. O que que acontece nessas atualizações? A atualização, ela serve pra bloquear jogos, claro, né? E ela também... É... Você precisa dela pra você poder jogar online. Então, todos os jogos que eu tenho aqui, pra mim jogar online, eu preciso estar na atualização 17. Só que a 17 tá dando ruim. E se a gente fazer isso, a gente perde o desbloqueio. Então, não é recomendado, né? E não dá pra jogar na 16.03, porque é preciso atualizar pra 17. Teve uma galera que se lascou geral, né? Nessas atualizações. Por quê? O que que aconteceu? A galera deixou o Wi-Fi do videogame conectado. E tem uma opção no videogame que é atualizar direto. Então, tipo assim, se é uma atualização, o videogame tá no Wi-Fi, ele só atualiza, pá. Ele não pergunta nada. Você tá dormindo lá e o videogame tá pegando fogo lá em cima da mesa. Então, é um ponto também que a gente tem que ressaltar. Uma outra coisa é você evitar de baixar jogos, né? E aplicativos de sites desconhecidos. Por quê? Porque a gente encontra bastante vírus. Eu falo pra vocês que eu gastei um dia inteiro procurando ROMs de Nintendo Switch na internet. Eu não consegui achar essas ROMs de jeito nenhum. Não tem ROMs de Switch no Google. Você pode procurar agora. Você não vai achar. Isso é certeza. Agora, no Telegram, meu irmão, é a Rodo. Ali tá o céu, é o limite. E aí, eu também não baixei Homebrew, não baixei nada disso. Por quê? Porque tem emulador, tem Homebrew, tem aplicativo. E, cara, é tanta informação que você, assim, mano... Ó, só pra vocês terem uma ideia, tem muita aplicativa aqui que eu não sei pra que que serve, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem aqui mais uma vez, ó. É muita aplicativa aqui, ó, que eu não sei pra que que serve, ó. Tá vendo? Então, tipo assim, leva um tempo pra você aprender. E, tipo, como você não sabe mexer e você já tem o padrão de só pegar e colocar o jogo e jogar, então já é o Brasil que eu quero, né? Então, agradecendo mais uma vez a Stargames Brasil. Quem quiser levar o seu console pra desbroquear na Stargames Brasil, quem tiver algum videogame pra fazer revisão, ou até mesmo, né, quer comprar algum item, conhecer a loja, né? Já tem vídeo aqui no canal também sobre a loja, né? Inclusive tá aqui nos cards da tela, né? Os links estão todos na descrição. Obrigado, Stargames Brasil. Deus abençoe todo mundo. Rapaziada, últimos vídeos, cards na tela. Assistiu o vídeo até o final? Digita a palavra NINTENDO no comentário. Não dá nada, pai. Confia!